Música Para fechar esse raciocínio, uma coisa interessante que as pessoas poderiam se basear, a própria epígrafe deixa claro que a autoria não é fulano, que é uma atribuição. Isso eu vou provar agora. Quando, quer ver? Deixa eu pegar aqui e eu vou para a lusa. Bom gente, eu venho refazer essa parte aqui do vídeo, como a transmissão ontem ao vivo acabou travando essa parte, então eu estou fazendo aqui essa parte aqui para clopar aí ao vídeo que foi feita a transmissão ao vivo ontem, para vocês verem. O que que acontece? Dentro dos papiros e os códices existem os títulos. Dentro dos títulos tem a expressão kata, kata matayon, kata marcom, kata locan, kata ionem. O que que acontece? Essa expressão aqui, kata, não dá segurança para atribuir a autoria. Olha onde mora o problema. Então a própria epígrafe já está deixando bem claro, bem claro, que não trata de uma autoria. É uma suposição, é uma atribuição. Alguém fez isso e não o escritor primário. Porque caso o escritor primário ou copista fosse fiel, fiel ao autor, ele nunca colocaria matayon, nunca colocaria marcom, nunca colocaria lucan e nem one. Por quê? Porque as terminações estão no acusativo. Ele utilizaria o genitivo de autoria. Exemplo. Aqui, genitivo de autoria. E isso, de Jesus, pertencente a ele. Teo, pertencente a Deus. Então, euangélio, euangélio, já está no genitivo, evangelho de. Euangélion, o evangelho. Então está no acusativo. Então para mim falar que o evangelho é de autoria de Mateus, eu não teria que ter matayon, eu teria que ter matayu. Essa terminação, marco, lucu, joanu. Essa é a expressão que eu teria que ter. Então eu teria que ter a terminação do genitivo de autoria. Então eu não teria que ter essa expressão catá. Essa expressão catá não poderia existir. Então teria que existir, exemplo. Existe a expressão, euangélio, e é sucristo. Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a expressão correta. Para trazer o genitivo, essa expressão de, que é o genitivo de autoria. Então tem que ser evangelho, euangélio, matayu, evangelho de Mateus. Euangélio, marco, evangelho de Marcos. Euangélio, lucu, evangelho de Lucas. Euangélio, ionu, evangelho de João. Seria a expressão correta. Só que nem os papiros, nem os códices, traz o genitivo de autoria. Traz, segundo, de acordo, então a própria epígrafe. Em grego, já deixa bem claro que a autoria não é de nenhum deles. Então, aconselho, quem pegou o título, deveria analisar um pouquinho mais com propriedade a questão da expressão catá e a terminação dos substantivos. No caso aqui, os casos acusativos. Aqui eu tenho o genitivo, e isso, esse aqui, o nome nativo. Aí é uma coisa. Eu tenho o acusativo, eu tenho o dativo. Tá certo? Então, uma questão de precaução. Então, não existe o genitivo de autoria em nenhum dos nomes dos quatro evangelistas. Então, está catá, é segundo, de acordo, então isso foi atribuído. Então, as epígrafes foram atribuídas. Logo, o próprio copista já deixa bem claro. Estou atribuindo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Porque se ele fosse o copista real e soubesse de onde originou a fonte, nunca teria colocado a expressão catá. Teria colocado os nomes, euangério, maku, luku, yonu, matayo, teria colocado o nome no genitivo de autoria. Tá certo? É apenas essa informação que eu queria passar ontem. Infelizmente, travou a transmissão ao vivo e eu não consegui transmitir essa expressão. E eu vou colocar a parte final agora no restante de ontem. Até amanhã. Quando existe a expressão catá, o próprio catá, isso não é um vocábulo correto para delegar a autoria. Não é. E o nome da forma que está também não. Para delegar a autoria, teria que estar marco no genitivo, luku, yonu. Então, os nomes teriam que estar no genitivo, para aí sim dizer que é um genitivo de autoria. Porém, não está no genitivo de autoria. Nem os papiros. Muito menos córdice. Então, resumindo o que aconteceu aqui hoje. Eu coloquei que a menção do Pai Mineu não é fonte para fundamentar, para fundamentar que o escritor do quarto evangelho foi João. Os córdice e papiro com a epígrafe também não são. E expliquei o porquê. Porque catá não é um genitivo de autoria. Mesmo que o catá estivesse, se o seu nome na frente do catá estivesse no genitivo de autoria, tudo bem. Vamos colocar dessa forma. Mesmo assim ainda não seria a prova por quê? Mesmo que estivesse no genitivo de autoria. Porque papiros e córdice estão aquém de distância. Aquém de distância do escritor original, gente. Então, o que foi feito? Foi atribuído. Por isso que se afirma que é anônimo. Por que é anônimo? Porque não existe o manuscrito lá do primeiro século. Não há e não existe. Belezinha? Então, senhores, muito obrigado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Isso eu fiz do evangelho de João. Vou trazer do evangelho de Mateus. Vou trazer do evangelho de Marcos. Vou trazer de Lucas. Eu vou para o Novo Testamento. Todo. Todo o Novo Testamento. Depois eu vou para o Antigo. Vamos falar realmente quem escreveu isso, né? Vamos procurar quem foram. Mas com comprovação. Com dados. Com referências bibliográficas. Beleza? E não se esqueçam, senhores, estão vendo aí no telão. Se inscreva no meu canal do YouTube. Eu vou fazer transmissão ao vivo só ter o canal do YouTube. O Facebook está me dando dor de cabeça lá. Eu fiz uma única vez a live. Tanto no meu canal do YouTube quanto no Facebook em tempo real. Deu certo. Mas uma única vez eles me cortaram. Então eu vou fazer apenas aqui no YouTube. E espero que você que está na fanpage, venha para o canal do YouTube. Se inscreva no meu canal do YouTube para receber atualizações de vídeo e tantas outras coisas. Não se esqueçam, quer colaborar com o meu trabalho, com o meu tempo que eu gasto, me dedico a pesquisar. Entre no meu site que é o www.professorfabiosabino.com.br Lá tem um esboço, DVD curso. Está aí, aparecendo aí. Acesse aí o site, tá? Se acesse o meu site, você vai obter bastante coisas. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.